Pedro, o que a gente vai fazer hoje? Pedro, nós temos dois iPhones aí na mesa. Quais iPhones são esses? Fala, pessoal, tudo bem? Seguinte, teve um fanservice pra você que ama iPhone, que não sei o quê. Ai, meu Deus, me peça o cabinho aqui. Ele é trancadinho. Ai, meu Deus, por que consumidor Apple tá tão acostumado a ser maltratado que fica... Ai, meu Deus. Então, qual que é a ideia desse vídeo? É o antifanservice que nem acabou de acontecer aqui, onde a Amanda vai me apresentar esses recursos e eu vou confirmar a teoria do vídeo que subiu sexta-feira. Na realidade, o meu objetivo aqui no vídeo é te segurar. Sim, tem diversos advogados que foram consultados para ser... Exato. Um advogado que é considerado o príncipe do fórum, o sapequinha da jurisdição. Pedro. Chega! Pode, por favor, pegar o cabo que a Amanda jogou? A Amanda jogou. Muito obrigado. Muito bem. Vocês falaram de diversos pontos aí desse iPhone aqui, que é o Promax, de verdade. Esse é o Promax, de verdade. E desse iPhone... Tem a lateral em titânio e os cacete a quatro. Pera aí, rapidinho, gente. Já vai continuar o vídeo comigo com o Pedro, inclusive, tá imperdível, mas eu queria te dizer uma coisa, te perguntar uma coisa na realidade. Você sabia que o Canaltech tem um podcast? É o quê? Na realidade, são vários podcasts. Tem o Teletransporto, o Porta 101, Canaltech, podcast. Então, pra você acessar e conhecer todos eles, é só você clicar no link que tá aqui na descrição ou nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Bom vídeo e até a próxima. E do iPhone de rico chinelão, né? O pobre premium, que nem tem um canal que fala aí, que é o cara que ganha dinheiro, mas divide o iPhone, né? Então, eu queria que você me apresentasse os recursos dele pra eu ver se a teoria de que o preço não aumentou, porém aumentou, porque você tá recebendo menos, se confirma. Por exemplo... Bom, vamos começar então pelo 15, porque a gente não vai começar pelo topo de linha, né? Vamos começar pelo... Cadê o botão? Eu quero o botão. Então, a primeira coisa que a gente não tem aqui é o botão. A gente tem aqui esse switch, né? Que é o switch que já existia anteriormente em todas as versões do iPhone desde a primeira, né? No caso, que é esse botãozinho aqui de silenciar. Então, infelizmente, Pedro, a gente não tem o botão. E a gente também não tem o titânio aqui, que esse aqui, né, tem a... Vamos por parte. Cadê o botão? Por que que não deu o botão? Por que... Porque você não pagou o preço que custa pra ter o botão. Tá, beleza. Então, olha, o iPhone é defasado. Exato. Tá, entendi. E por que que eu gostaria do botão? Explica pra mim. Esse daqui agora, Pedro, é o action button. A Apple substituiu esse botão, que era um switch na realidade, né? Que deixava o iPhone no silencioso ou não. E agora ele substituiu pelo action button, que você pode colocar outras funções além de silenciar o seu iPhone. Pro sim, não tem. Exatamente. Só tem a partir do Pro. Pro e Pro Max. Você falou do titânio. Sim. Eu imagino que titânio precisa de um negócio assim, legal. que cera mais resistente. Claro. Eu li num lugar aí, eu não sei se é fake news, mas tem pessoas dizendo que, apesar do titânio... Ai, meu Deus, titânio! A tela, ela está um pouco mais frágil. E eu já posso comentar o seguinte, fazer um negócio de titânio, que quando você pega, ele não fica gelado, e de fora parece plástico, parece assim, tipo, tem uma pintura nova, um material novo na sua Ferrari, que você olha na rua, parece o gurgel. É, o problema aqui nesse caso, é que o titânio é só nas bordas, né? Mas por que que a tela fica mais frágil? Ah, provavelmente por conta do material, se é um material mais leve, não sei, pergunta pra mim. As pessoas não podem fazer isso? Não, não posso, mas não pode fazer isso nem com seu marketing. Não é de titânio? Mas peraí, titânio não é uma coisa também... Calma, né, cacete, não é essa não tá com algum negócio mais forte do mundo. o titânio, por ele ser um material mais rígido, a tela, ela não tem aquele espaço que na hora que você bate ele, a tela tem uma margem ali pra ela se comprimir, coisa que não tem aqui. Então, ponto... Então as pessoas estão quebrando essa tela aqui. É, exatamente, é isso que eu ia falar. Mas o fato de ser leve, né, não é que ele é inquebrável, não é assim que as coisas funcionam. Mas sim, os mesmos vídeos que você viu, eu também vi, né, da galera fazendo assim, ele quebrando, né, assim, ele tá mais frágil, de fato, que é um baita de um problema. Já que a traseira é de vidro e a frente, naturalmente, por ser a tela, é de vidro também, meio que o titânio, nesse caso, só diminui o peso mesmo, não faz diferença no sentido de durabilidade, não. Então tá pior? Teoricamente sim, isso tá pior. Tá. Quantos hertz tem essa tela? 60. Por quê? Porque é assim, velho, que é sempre assim, porque o iPhone... Vocês não falaram isso, né? Falamos que essa tela era 60 hertz, sim! Isso aqui é muito pouco hertz. Isso aqui é uma falta de respeito pra você, devia ser 90 hertz aí da variável. Mas nós falamos, o pessoal vai estar de testemunha que eu, Adriano, a gente falou. Eu falei num ponto do vídeo falando assim, inclusive, eu ainda falei desse jeito, eu falei assim, aproveitando que você tá falando do Dynamic Island, Adriano, lembrar a galera que os iPhones, o normal e o Plus, é só tela de 60 hertz. Eu avisei sim no vídeo. Eu não sou... Não é avisável. Se você comentou da Dynamic Island, Adriano, é bom salientar a todos vocês que continua 60 hertz, tá? No 15 e 15 Plus, tá? Você não vai ter 120 hertz. 120 hertz ainda continua sendo uma característica que só existe no Pro e Pro Max. É explicitar que isso aqui, nesse ponto, é pior do que o seu iPhone. Exatamente, sim. De dois anos atrás. Exatamente. Então, o iPhone de dois anos mais recente é pior do que o iPhone de dois anos atrás. Com certeza, mas aí tem um problema também que é uma jogada que a Apple já tem feito há algum tempo, né? Que ela tem pegado os modelos que é Pro e Pro Max e transformam eles, né, no ano seguinte na versão normal e na Plus. Com algumas mudanças, ainda assim, pra baixo, mas ele basicamente recicla o aparelho do ano anterior pro próximo. Se você for parar pra pensar mesmo, os únicos lançamentos, de fato, da Apple é só o Pro e o Pro Max. São os únicos dois aparelhos que eles realmente reinventam, fazem esse negócio, blá, 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 mas o normal e o Plus, não. Então, isso aqui é uma versão nova da Pro do ano passado. Exatamente. Quantos hertz tem a tela do iPhone 14 Pro? 120. Tá. Quanto é isso aqui? Novamente, eu expliquei muito bem. Eles repaginam o celular, usam o celular do ano passado tirando funções do celular pra esse ano. Eles sempre fazem isso. Já fizeram isso com o 14 e estão fazendo isso com o 15 de novo. Cadê a câmera azul? Não tem. Então, ele é pior do que o 14 Pro. É, efetivamente. Mesmo sendo novo. Exatamente. E mesmo sendo reaproveitado do Pro do ano passado. Entendi. Qual que é o tipo dele? É um A16. Aí fica a pergunta. Ele é mais rápido ou mais devagar do que o A16? Mas esse é o A16, cacete. Não é o A16 nesse? Não? Hã? Do, 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 do 15. O A17. iPhone 15. CPU. A16 Bionic. Ganhei! Ganhei! Nossa senhora. Ganhei! Não, eu ganhei! Trouxa! Trouxa! Então, na verdade, é pior ainda, porque eles estão esculachando ainda mais. Porque você pega assim, tipo, o A16, ele não é, vai, o A17 normal não concorreria com o A17 Pro. Isso. Então, o cara, quando o ano que vem tiver o A17, ele vai ter um chip pior do que desse ano. Coisa que não acontecia no 14. No 14, ele tinha exatamente o da versão Pro do 3. Então, é muito pior. Exatamente. Por isso que eu tô falando. este daqui, o 15, é o A16 e o 15 Pro Max é o A17 Pro. Eles fizeram essa diferenciação mesmo na linha. Ou seja, você teoricamente tem o mesmo processador da geração passada, só que que nem você falou. Então, é pior do que eu tinha imaginado. Exato. Caraca, nem eu conseguiria esculachar tanto assim do que a própria Heredat se impondo. Que coisa vergonha. Mas bem, vamos continuar então. Em relação ao iPhone 15, de fato, essas são as mudanças, mas agora, Pedro, a gente tem ele que você falou já no começo do vídeo que é o USB-C. Querendo ou não, apesar de ter sido, sei lá, vai Apple, 10 anos depois, né, tudo mais, vocês já lançaram o primeiro telefone, já praticamente existiu USB, você, mas, poxa, tem USB-C agora. É igual a desse? Não é. Não? É pior. Esse é o USB-C 2.0. E esse aqui? 3.0. E do S23 Ultra? 3.2. Que ano que a gente tá? 2023. Então, pera. Então, o cara vai comprar o seu bichão, eu vou gastar 1.200 dólares ou qualquer 10 pau que vai custar no Brasil e ele não tem o padrão mais atual possível. Não, não tem o padrão mais atual possível, apesar dele ser realmente um padrão melhor do que o Lightning, mas, de fato, não é o mais... Melhor que o Lightning, o meu carro anterior era melhor que o Gurgel. O Corr, exato, é mais ou menos essa a comparação. Você não segue a xicarada? Mas, sim, de fato, você está certo, Pedro. Apesar de ser um USB-C 3.0, ainda não é mais ou mais ou menos. Então, nem o melhor é melhor? Não. Tá, então, eu tô fazendo uma espécie de entrevista aqui, né? Entendi. Vamos ver qual outra coisa, o Dynamic Island aqui. É o mesmo agora, né? Mas é que tá, o cara tem o 14 Pro. Certo. Vale a pena ele pegar o 15? Não. A pessoa tem o 13 Pro, ou Pro Max. Vale a pena pegar o 15? De jeito nenhum. Por quê? Explica, Pedro. Porque eles são celulares piores em todos os aspectos. Tem um processador pior, apesar de ter o Dynamic Island, você vai ter uma tela menor, você vai ter uma tela com 60 Hz, você vai ter um celular que é uma repaginação de um modelo anterior. Mas, você viu, Pedro? Apesar de eu ter um iPhone, eu não defendo ele incondicionalmente. Não é assim que funciona. Mas você considera investir e comprar o 15 Pro, Max? Olha, no meu caso, eu vou falar o meu ponto de vista. Eu tenho o 13 Pro Max. E o 13 Pro Max, o que acontece? Ele é um excelente celular que eu poderia ainda ficar com ele durante muitos anos sem me dar problema nenhum. Só que o iPhone, assim como qualquer celular, ele perde valor de mercado. Então, eu preciso passar ele pra frente. No meu caso, já que eu quero revender ele por um preço, pelo menos, interessante, sem ele perder valor de mercado, pode ser sim que eu pegue o 15 Pro Max, mas no sentido de eu não perder o valor do iPhone e não porque ele vai... E não porque o iPhone 15 Pro Max é melhor. É só, só, única e exclusivamente pra eu conseguir vender ele por um preço melhor e comprar um outro, entendeu? Só por isso. Essas coisas que o usuário de iPhone fala pra se convencer a trocar de telefone, né? Mas eu digo uma coisa, os Pro são todos iguais? Não. Por que? O que muda? Nesse caso do iPhone 15, Pedro, nós temos sim uma diferença e basicamente aqui é na câmera. Porque na versão Pro a gente tem uso óptico em 3X, só que no Pro Max a gente tem uso óptico em 5X. Então, sim, existe uma diferença que não faz sentido porque, teoricamente, o Pro já era pra ter tudo que um Pro oferece, tipo, todo o topo de linha, tudo que é melhor, tudo que a Apple tem pra te oferecer e tudo mais. Mas não, o 15 Pro ele não vai te oferecer o zoom óptico em 5X, só em 3X. 4X Pro tem quanto de zoom? 3X. É a mesma link? É. Mas eu não comprei um telefone novo, um Pro? Mas eu já falei, caramba, que é a repaginação. Eu não tô, eu não tô, eu não menti, eu não menti. É que assim, entenda, eu tô fazendo perguntas aqui sem nenhuma ironia em sacado pra tentar confirmar o vídeo que eu fiz aonde eu falei que você, mesmo pagando, se você quiser um iPhone de verdade, você tem que comprar o Pro. Com certeza. Só que você acabou de dizer. Que você tinha esquecido de um detalhe. Eu só estou assim, essa é uma entrevista para você que é fanboy e tal, né? Eu não reconheço, mas é fanboy, porque na verdade era muito pior do que aquele vídeo. Mas sim, Pedro, teve a mudança na câmera. É uma das vezes que a Apple, infelizmente, fez essa diferença de não entregar o recurso no Pro, né? Nos dois aparelhos, no Pro e Pro Max. Mas o preço não aumentou? Não aumentou. Mas tá levando menos? Tá levando menos. Então o preço aumentou? De certa forma, sim. Você está certo. Então, vídeo confirmado até o momento. Víde confirmado, exato, sim. Tá. Com 400%. Mas, não é com você, é com o aparelho. Já, claro. Tá? Para evitar processos e tal. Porque assim, a ideia era, né? Falei que nem o Kringle. Porque a minha ideia era assim, era meio que mostrar para você que quando você compra o iPhone normal, você é o chinelão ali, o pobre rico que quer o iPhone de entrada, que é o que virou o iPhone normal. Quando você é estúpido, você vai lá, compra o iPhone 14+. E assim, dependendo, você cresce um pouco na vida, você começa a fazer besteiras com o seu dinheiro. Você vai lá, compra o iPhone idiota e depois tenta convencer as pessoas que está certo. Não sei nenhum caso. Calma. Pelo menos quando você comprava as versões Pro, poxa, eu tenho o bolso fundo ali que nem a lista do Pai das Maravilhas que caiu no gay, sabe? Quando o seu quadro pareceu um coelho depois de um gato que quiser. Aí, você tinha o melhor para levar para casa. Só que hoje em dia isso não é mais válido. Se você compra o Pro, nem o Pro é Pro. Agora o Pro Max, que parece o nome de ração, é só o Pro Max que é o bichão mesmo. O Pro normal não é. Não é mais. Então, nem você que pro cacete gastei mil dólares ou uns 8.500 no Brasil vai levar ao máximo. Uma coisa é fato. Várias coisas aqui são fato. Várias coisas são fato. Mas assim, na minha opinião, um apanhado de tudo que eu diria é iPhone já não vale mais a pena você comprar as versões básicas, nem a normal e nem a Plus. Já tem pelo menos umas três gerações aí desde o 12 do 13 isso já não vale a pena. E agora com o 15 se provou ainda mais e piorou. Que é inclusive o que acabou acontecendo com a linha do iPhone 15, né? Porque agora o Pro Max tem tudo e o Pro infelizmente está devendo. É isso, gente. Então assim, eu só queria fazer uma pré-conclusão porque eu chamaria esse vídeo de segundas impressões. O nosso querido casal tech aqui já fez as primeiras impressões. Só que eu fiquei, eu estava ali do lado, ali quietinho, mas eu prestava atenção em coisas assim, pera, eu fiquei com algumas dúvidas que eu vou querer tirar quando a câmera estiver ligada, porque senão não tem porquê, né? Aquela coisa, você vai falar sem uma câmera ligada ou não faz sentido, né? Aí o que acontece? Você esse ano, você está com os mesmos preços nos Estados Unidos. Agora você tem um direito que um cabo que é trançado, vocês falaram isso, eu acho realmente muito legal que ele tenha alguma certa resistência pelo menos aparente. Só que eu vejo que a parte de sempre continua sendo problemática. Isso aqui eu não vejo dando certo no longo prazo, certo? É, infelizmente esse é um dos pontos realmente que a Apple dá uma errada. O cabo melhorou muito. Eu tenho o Lightning e tudo mais e o meu quebrou em duas semanas. Vai criar também uma coisa que eu não aventei no vídeo que é um problema Androidzítico de qual é a tensão máxima, a potência máxima que esse cabo carrega. Porque se a Apple não oferece carregador é sua responsabilidade ir atrás. Você vai lá, compra um Anker motherfucker de 200 watts e bota lá no USB tipo 6. E acha que o cabo não importa, né? Ah não, veio o carro, coloca lá e não é assim. Vocês não acham que pelo menos já que sacaneou para ajudar o meio ambiente ali, aí o que acontece? Tem esse cabo aqui que você não sabe quanto a energia ele transporta num carregador que ela não sabe qual que vai vender, a não ser que você compre o oficial. Você está garantido que ela também não informa, né? Também não informa. Mas a liberdade de você ter o USB tipo C é você comprar o carregador que você quiser. E a Apple, se eu tivesse que nomear umas 20 empresas que fabricam carregador, ela não chega nem no top 20, certo? De fato, tem muita empresa melhor do que a Apple. A Apple faz coisas pequenininhas, cheia de design, mas sinceramente não é melhor que uma Basils, uma Anker. Pode falar alguns nomes. Não, de fato, levando menos na versão Pro que nem está aqui porque não vale a pena comprar, porque afinal, se eu quiser usar a câmera dele é só pegar o 14 Pro que ele já tem, certo? Porque afinal não muda absolutamente nada. Sim, você vai pagar mais barato. É, e a gente tem um telefone aqui, o 15, que é pior em diversos aspectos. Eu acho que tivesse um ranking do que o 13 Pro, mesmo dois anos depois, sendo uma situação muito pior do que a inicialmente. Sim. Temos aqui um Titanic que ficaram falando ali, fizeram um negócio de umas moléculas. Toda vez que eu faço isso, a Amanda tem aqui um surto, ela pula uma batida de coração porque o que acontece? Por ser mais rígido ele pressiona a tela, então você vai ter que usar com muito cuidado porque senão não acontece. Vai dar alguma coisa errada com ele, eu acho que já deu. Tudo bem, não é meu. Como diriam, um certo sábio é do escritório. E, no fim das contas, eu acho que é quase tudo pior. A única coisa que eu acho que justificaria comprar só esse modelo aqui, esquece, esse aqui, aquele monte de caixa que a gente comprou por aí, é comprar esse aqui se você tiver com o iPhone muito velho e se você tiver disposto a entrar nesse universo maravilhoso de 10 anos atrás do USB tipo C e eu sou capaz assim, se eu tivesse poder de lobby bilhões assim, eu ia fazer lobby nas empresas na União Europeia e Estados Unidos para criar o USB tipo D. Só para o Apple. Agora que eles mudaram de padrão, só criar um novo padrão. E só, finalmente, vocês adotaram isso que já tem nos piores Androids há muito tempo. Que pena, né? Vamos precisar trocar de novo. E nem o mais... Imagina. Que pena, vamos precisar trocar de novo. Não, não é aproveita o conector não, é novo, tudo novo. Então, a impressão que eu tenho é uma sensação que eu tive durante o lançamento, que foi um dos piores lançamentos da Apple da história. E isso eu li depois... O nosso React mostrou muito isso, porque a gente estava... Ficou com 20 minutos o vídeo, mas assim, galera, a gente... Do lançamento de uma hora e 40. Aquilo... Foi... O vídeo todo foi assim. Então, eu tive essa impressão bem inicial, porque eu sou um cara, assim, eu estou ficando um cara metódico, querendo umas segundas opiniões sobre algumas coisas. Depois eu fiz o vídeo, foi assim, com as minhas impressões antes do aparelho chegar. Certo. Eu acho que o que eu li por aí não tinha nem visto a questão do Titano aí, que torna o aparelho mais frágil. Que agora, praticamente se confirma mais do que eu gostaria até, porque tem coisa que foi novidade para mim, como o A16, que eu sinceramente, por que tem uma versão Pro de alguma coisa que não existe, que nem o Vision Pro? Que não existe, né? E que a Apple, inclusive, usou na apresentação desse ano de novo, falando que o Pro Max, coisa com... E cadê o Vision Pro? Estamos esperando. Até agora, nada acontece. Então, assim, a minha intenção desse vídeo é isso, as segundas impressões, onde, como você, consumidor da Apple, está acostumado a ser maltratado, é bem-vindo a 2023. tendo para fazer em relação a isso que você falou de... Vai, 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 então. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Sobre o 15 Pro Max. Eu acho que vale a pena trocar o 15 Pro Max se você tem, por exemplo, que nem é o meu caso. Se você tem o 13 Pro Max, eu acho que o 15 Pro Max faz sentido para você não perder o valor no seu telefone anterior e pelo fato de que você vai ter o USB-C e é mais legal. Mas é isso, vai ter uma câmera melhor, vai ter zoom ótimo em 5x, mas é isso. Só. Não é que, oh, meu Deus, você vai ter uma super, hiper, mega performance e sua vida vai mudar. Não, não vai mudar. É só pelo valor. É só para não perder dinheiro porque no final das contas é isso que a gente não quer. Perder dinheiro. Basicamente. Eu comprei o 13 Pro Max para não perder dinheiro e agora eu vou comprar o 13 Pro Max para não perder dinheiro. Eu não sei porque o ventilador do teto está quebrado, está com calor da ****, não vou me consertar. Mas eu estou economizando trocando para o telefone novo. A parede lá no fundo está sem rebocam, mas a Tote... Se você é monstro, monstraço, iPhone comprado no Brasil, Lançamento sem desconto. Tá? Vem e tem amigo dos Estados Unidos então, desconto. Aqui no Brasil. Ajuda a indústria nacional. Certo? Inclusive, Pedro, eu estava anotando uma coisa, eu espero, eu realmente espero que isso não seja coisa da minha cabeça e que eu não esteja louca. Não é. Você reparou que a tela do 15 Pro Max está acesa o tempo todo aqui no Always On enquanto a gente está aqui usando ele. Vocês estão vendo? Está ligadinha. A do 15 não. e aí o que a gente foi fazer? Eu fui dar uma olhada nas configurações e adivinha o que eu descobri? Tela e brilho. O iPhone 15 não tem modo Always On. Sim, você não ouviu errado. Sim, ele não tem. Ele não tem. Ele não tem modo Always On, então se você quiser o Always On, você só vai conseguir isso no 15 Pro Max. Ou seja, volta a teoria do vídeo que eu subi de não compro o iPhone 15 de que você, chinelão, não merece. Eu acho que a Apple poderia inventar uma explicação técnica de que a tela variável pode baixar a frequência e economizar energia. Aquela coisa está... Mas, mas, lembra os senhores que o Moto G3 de 2015 tinha Always On. Tinha Always On. Lembra os senhores que o Moto X original tinha Always On, foi o seu celular. Tinha o Always On. Então, desculpa, ela não serve, tem umas 60 Hz e tinha muito pouca energia. Ah, mas a Apple faz diferente. Faz, faz de uma forma que você... O Adriano aqui, ele é muito famoso aqui no Canaltech por interromper, mas eu acho que nesse ponto ele fez uma interrupção muito inteligente porque a ideia, o conceito de que a versão do iPhone 15 é na verdade uma versão acessível do 14 Pro, assim, meio que uma adaptação. Uma adaptação, isso. Não é verdade, porque tem Dynamic Island. Então, não é o mesmo Dynamic Island. Então, a Apple, ela fez isso de propósito. eu falo, você não merece. Você quer ser considerado gente pela Apple? É só comprar o iPhone 15 Pro Max e não tem mais 128 dá o chinelão. Vai ter que comprar o de 256 ali. Começa a partir de 2,5 mil reais. 1.200 dólares, 10 pau. Certo? Você pega um pau, multiplica por 10. Aí você vai pagar. Ou um pau por mês, se for 10 vezes. Seja outro. Eu sou, eu sou mesmo. Você está certo. que otário. Isso aqui é um disclaimer, É um desabafo. Então, edição, já esteja preparada, hein? Ó, ó, ó. Vai. 3, 2, 1. Porque de verdade, assim, tem coisa que eu fico muito puto. Eu sei que, ah, vamos diferenciar para o cara comprar o mais caro. Agora, colocar a câmera de 3x no Pro e colocar de 5x no Pro Max é sacanagem. sacanagem. Não ter a... O botão, o action button. Que é uma linha de código ali a mais e uma acessora ali. Sacanagem também. Isso é pura maldade. Aí pega o negócio que a gente percebeu, tipo, pera, por que está aqui? Será que tem algum econômio de energia? Não? Não tem a wise on. Eu realmente fiquei, eu realmente fiquei sem entender que eu vi a tela, assim, a gente conversando, a tela ligada o tempo todo. Falei, poxa, acho que é coisa, não era coisa na minha cabeça. Tem coisa que é crítica técnica, tem coisa que está para entender que é o segmento, só que tem coisa que, pelo amor de Deus, Apple, vamos começar. O cara está pagando tão caro, mundialmente, coloca a melhor experiência possível. Olha quem está falando. Faz as pessoas comprarem tanto de eu chegar aqui e falar iPhone, compra iPhone. Quantos anos eu não falo iPhone, compra iPhone? Sabe por quê? Porque não dá para falar. Porque não dá para falar. Você fica tirando os bagulhinhos. Sim. Três linhas de código. Aí tem o iOS 17 do 14, do 14 Pro, do 14 Pro Mac, do 14 Pro, do 13 Pro, porque são todos celulares diferentes. Eu não entendo. Não entendo. Fiquei bravo agora. Eu posso continuar, mas eu vou embora. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não tenho advogado e eu não quero contratar um. Meu, o negócio aqui, o recurso está todo aqui. É 60 Hz, nem fica aceso. Isso aqui ainda vai quebrar. Dito tudo isso, eu sou Amanda Abreu, esse daqui era o Pedro Cipolli. Se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, né? E é isso, gente. Tchau, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.